Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, estamos de volta aqui na Master Liga de PS2 galera E vamos dar continuidade a nossa série aqui com o Wolverhampton que tá muito insano galera Estamos 6 pontos atrás do Liverpool e faltam apenas 1, 2, 7 rodadas pra acabar o campeonato mano Então vai ser coisa de louco mano, hoje vamos enfrentar aí o West Ham, o Crystal Palace e Bornemouth, beleza? Caraca mano, vai ser coisa de louco o vídeo de hoje e no próximo vídeo mano vai ser decisão Eu vou fazer logo os 4 jogos pra gente terminar essa temporada e ver logo quem vai ser campeão mano Se tem alguma chance da gente levar algum título dessa temporada ainda né E galera, queria mandar um salve aí pro Abel Santos, Leonardo Zucco, Vitor Games, Ação Gamer, Italo Silva O grande The Gamer, parceirão do canal mano, forte abraço, salve E galera, passa no canal dele lá que é muito top mano, pra descrição Adrenaline Nunes, Jorge Filho, Kaká Milgraus, Kiwi Games, Gabriel Almeida Eu queria agradecer muito mano, muito, muito mesmo ao Geração Gamer por ter divulgado o meu último vídeo lá no canal dele cara Geração Gamer, Neomar mano, tá no meu coração porque, mano fez uma coisa muito importante pra mim Você tem que agradecer, eu não sei nem como retribuir esse favor cara, eu só quero te agradecer Neomar mano, você é uma grande pessoa, um grande youtuber mano, principalmente como pessoa É uma honra conhecer o Neomar, então mano, eu queria agradecer de verdade, muito obrigado mano E logo mais, logo mais vem novidade por aí no canal hein galera, novidades que vocês vão gostar demais, beleza? Não vou falar muito pra você não ficar muito na expectativa né, vai que eu vou se decepcionar Muita expectativa gera decepção né, então Bom, vamos lá então galera, partiu, jogo contra o West Ham United, a gente tem que vencer a todo custo A gente não pode perder mais nenhum jogo, estamos 6 pontos atrás do Liverpool mano, é muita coisa Então não podemos dar mole mais pro Liverpool né, já perdemos muito ponto E vamos lá mano, vamos lá, agora a gente vai enfrentar o West Ham fora de casa e só vencer e vencer, beleza? Não tem uma outra opção, só vencer Bora lá então mano, botando a siga pela direita mesmo Hoje a gente tá precisando de um cara de velocidade né, então vai ser ele mesmo Vambora lá então, partiu! Isso aí galera, vamos pular essa entrada aqui porque vai ter todo o jogo agora né E vamos lá mano, partiu o jogo contra o West Ham Fora de casa, não tem jeito É vencer ou vencer mano, vamos lá Já roubei a bola aqui com o Wilfred Mano, saudade dessa Master League, olha só mano, é falta Saudade dessa Master League agora Aqui quem é o Batedor Tem que alterar isso aqui mano, esqueci Pagar o King Vamos lá O King vai bater dali mesmo, nossa Fizemos um gol de falta já hein Essa é outra falta pro King pegar Vai bater dali em meio, nossa mano, toda hora bate na barreira Não importa quanto eu encho A barrinha vai pegar na barreira O Caçadão Ó Tichari de subir, não passa Marcação vacilou Quase essa bola entra mano Tá de vacilo hein Ó o King bateu dali, nossa, bateu muito mal o King velho Acho que ele é pegado de virar ali, bateu aquele jeito que ele sempre faz, mas pegou muito mal na bola Ó o Wilfred vai arreitizar dali mesmo, vai bater por... Que golaço mano, é isso que a gente precisava Um gol pra ficar tranquilo. E tá aí. O Wilfred não pode faltar, mano. Não pode. E tá aí. Vamos comemorar muito não, porque atualmente vocês estão ligados, né? Esse patch tá muito zoado. E tá aí. 1x0. Que finalização perfeita, mano. Só ele mesmo. Nossa, mano. Que jogada. O King já bateu dali mesmo. Pro gol, o goleiro pegou, mano. Tá muito adiantado pra ele até botar em descobrimento, né, cara. Dei molinho. Roubada do Wilfred. Caraca, mano. Eu cheguei das 10 mil vezes, mas só que travou. Vocês viram. Vamos lá. O Wilfred de novo. Ah, mano. Olha só. O King tá um pouquinho mais na frente, mano. Tô muito pra trás. Olha o Dendorker dali mesmo. Dali é muito difícil acertar, acho que assim. Mas tá bom. Vai terminar o primeiro tempo agora. Não, Luizko já ganhou por 3x1 do Cristal Paulo. Então a gente tá devendo o resultado, né. Agora eu guardo a próxima rodada. A primeira a gente tem que resolver o nosso jogo aqui. Amor. Nossa. Olha só a máquina vindo. Pô, Alianco. Perfeito. Forte. Sai jogando pro contra-ataque já, hein. Olha o zero da limão de pé esquerdo. Não pegou muito bem, porque não é seu pé forte, né. Essa passagem do Wilfred. Nossa, mano. Boa. Boa. Vai, Wilfred. Mas tu ainda é boa, Wilfred. Que centroavante. Que atacante. Que camisa 10, mano. Pega o moleque, porque ele tá brabo. E tá aí, mano. 2x0, mano. Segura o Wilfred, eu quero ver. O melhor camisa 10 da Premier League, mano. Segura. E tá aí. 2x0. Luciano. Eu nasci o campo todo pra ele. Eu bati dali. Boa defesa do goleiro. E bom chute também. Vamos lá. É escanteio. É o Dendô que é na bola. Vamos lá. Pegar o Wilfred de cabeça. Hattrick. Por cima do gol, mano. Caraca, hein. Olha, o Wilfred abriu. Ah, mano. Esperar se a bola cair, né. Mas tá bom. 88 minutos já, mano. Não tem nada que esperar da máquina. Pode fazer até um gol, mas dois não faz, mano. Nossa, dá Andy Carroll ali no alto, mano. Ele mandou seguir. Ainda bem que nem pegar a bola. A gente pede tomar gol ali. Tá bom, mano. Caraca, olha só. Faz, faz. Faz logo, mano. Que centro de saco. E tá aí, mano. 2x0. Final do partido. Uma vitória de 3. Já foi garantida. Mas era, vamos lá. Jogo contra o Crystal Palace agora. Mas o Xterna se atrasou um pouco, né. Já que eles empataram, eu acho. E a gente deu folga de 4 pontos perante eles, né. Então, se a gente perder, a gente deu um molezinho. Pelo menos eles não vão passar a gente. A gente não corre esse risco, né. Vamos lá, então. Vamos colocar a zaga reserva aqui. Já que todo mundo ali tá cansado, né. Com a setinha pra baixo também. Vamos colocar o Jimenez aqui, mano. O Xterna já não tá muito bem nos últimos jogos. Roberts também. No lugar do Bennett... Não, do Lianco, né. Deixou o Bennett no banco. E deixar o Lianco fora, né. Vamos lá. Estivinha são de volta. Agora a direita volta mais forte do que nunca, né. Já que ele tem equilíbrio e velocidade. Vamos lá, mano. Vai rolar o melão agora para o jogo entre Overhampton e Crystal Palace. Só vamos. Ao zero de cabeça. Olha só o pequenininho. Mais pequenininho do time. Vou buscar essa bola. Agora vem o Wilfred na rasteira. Se pega, hein. Acho que ele ia acertar o gol. Ao zero de esquerda. Limpou muito bem, mas... Tá treinando na esquerda, né, Zio? Tá treinando na esquerda, né. Deixou o passo para o Wilfred. Aí, bragoleiro! Ah, droga, mano. Atrasei. Atrasei não. Ele veio... Ele calculou os passos certos em restante. E não tinha como madrigar. Olha isso, cara. Muita travação, cara. É muita travação! Olha isso. Meu Deus do céu, cara. Olha quanta travadeira. Ô, tá me atrapalhando. Pô, mulador de merda. Pô. Meu Deus, mano. Sempre na hora decisiva. Eu não vou apertar o botão, o mulador trava, mano. Tá me dando raiva essa merda já, mano. Nunca foi travou tanto. Igual hoje, desgraçado. Pô. Atrapalhando já. O jogo já é roubado. Aí vai ficar atrapalhando ainda com esse travadeiro. Pô. Asterliga no costume da rei. Vocês estão ligados, mano. Mano, sempre tem alguma coisa para dar rei, gente. Mas que é proposital, tá ligado? Se não é o jogo, é o mulador. Começa a travar. Roubaram o Stevenson. Não trava. Olha só que mulador desgraçado. Não é que eu vou driblar o goleiro, não trava. A sorte que foi. Vamos lá. Pega essa bola aí. A gente tá precisando de resultado. A vitória é nossa. Vambora. Boa. Passo tudo. Não. Eu puxei... Eu puxei pra cima, cara. Olha aí, simulador, cara. Eu nem puxei pra baixo. Diante de Deus. Olha a falta, cara. Pô. Meu Deus do céu, cara. Que ponto tá chegando, velho? Essa máquina. Isso é máquina, simulador? Sei lá, mano. Aqui, acerta o Golking. Eu mereço certinho lá, mano. Botando a curva certinho. Ele não botou a curva. A altura foi certa. Só faltou a curva. Chuta, caramba. Olha esse emulador, cara. Meu Deus do céu. Na hora que eu chute certinho, trava. Tive que entrar três vezes. Se eu aperto duas, só não vai. Jogando contra a máquina e contra o emulador, velho. Chupa, máquina. Vai roubar na casa do escambau. Temos o Wilfred. Tá isso. Estamos na frente. Sai fora, mano. Jogando o King. Vai bater pro gol dali mesmo. Vai pro gol. Por que não foi, cara? É o King? Tá bom, tá bom. Pelo menos tentou. E fez certinho. A jogada que eu pedi pra ele fazer, ele fez. Dena querido de geral, justamente. Esse eu quero ver. Jimenez. Que boa jogada. Bateu pro gol. Quase seu primeiro gol saiu. O maior de Jimenez, velho. Caraca. Não é muito escalado aqui no time, né? Não tem muita oportunidade. Devido à posição do Wilfred. E olha só. Fiz uma boa jogada. Disputando por posição, né? Jimenez tem brilhado muito na vida real, né, cara? Eu tô acompanhando a Master League da vida real do Wolverhampton. E isso eu tô jogando muito bem. Jimenez, né? O time todo jogando bem. Olha aí, você tá. No finalzinho. E não sei até perder a bola, não, cara. Faz contato comigo, cara. Esse cara não faz contato, não. Medo danado. Tchau. E tá aí. Dois a um. Que vitória difícil de jogar. Me contra a Magna e contra o emulador ao mesmo tempo. Pô. O pior é que o jogo durante a partida não fica travando, tá ligado? Só essas pausas que dá, esses lags que dá que é chato, tá ligado? Durante o jogo não dá. Não dá queda de FPS, normal. Isso acontece com todo jogo, não é só com o emulador, né? É o meu PC que é meio esquisito. Não é um espetáculo, nada. Em todos os jogos acontece isso. Para saber como é que eu faço para otimizar, mas eu não sei. Bom, tá aí. Vamos aguardar o Liverpool. O ato forte, que é um adversário muito forte. Inclusive, a gente ganhou da gente, né? Então, vamos esperar aí. Não, o Liverpool ganhou por 2x0. Acho que já era essa Primeira Liga, que eu falo para vocês. Porque o Liverpool não vai perder. A gente teve oportunidade, né? Duas vezes. Duas vezes a gente teve na liderança. E na rodada seguinte, a gente saiu por derrota ou empate. Desagradé, feito o cup e terminou. E o Liverpool, chatinho, hein? Chatinho, hein? Ganhou até do Chelsea na final ali da DFA Cup. O melhor jogador foi o Hazard. O goleador foi o Lallana. E Danny Rose foi o líder em assistência. Bom, galera. Vamos lá, então, para encerrar a partida contra o Borne Maup. Vamos ver agora quanto o Liverpool vai ganhar. Contra quem eles vão jogar. Se é Liverpool e fumo. Praticamente, eles vão ganhar também. Só está pegando barro molinho, mano. Barro moleza. Vamos ver se na Champions League eles estão jogando. Talvez nesse intervalo a gente consiga algum cansaço, né? E acabam perdendo. Não, o Liverpool não está já ainda classificado, né? Já foi o Madrid e o Barcelona na final. E aqui na Champions League, ó. Que jogasse. Essa era a última partida, vai ser no Stamford Bridge, né? Na casa do Chelsea. Não sei por quê. Mas eu sei que é a casa do Borne Maup nem não. Lembra que no Rumo Strato com o Samuzovich chegou em outro estádio, né? É um estádio nu. Ou seja, é um estádio no Sérgio. Não era exatamente no Stamford Bridge, não. Vamos lá, cara. Rumo à liderança. Continuamos na mesma luta. O Liverpool parece que não vai ser parado hoje. Mas essa briga está gigante, hein? Essa briga está gigante. Mas vamos continuar até o fim. Eu preciso de um mole. Um mole do Liverpool só, mano, né? Se der um mole, ele pode dar dois. Mas eu preciso do mole quanto antes, né? Porque se tardar demais, não vai dar mole. Miguel Gomes é o árbitro de hoje. Parece o meu aí. Em inglês. Não sei que um árbitro espanhol está fazendo na liga inglesa, mas tudo bem. Vamos lá, mano. Só pita isso daí direitinho. Sem ladroagem. Partiu. Os caras chegando de cabeça. Germão de Fou. Não foi ele, não. Foi o outro carinha, velho. O cara cabeceou, pegou um travessão, bola voltou para ele. Foi ele, não cabeceou? Wilson? Foi ele mesmo? Caraca, fez uma tabelinha com a trave, tirou onda. E tá aí, mano. 1x0 pro Bonemol. Mal começou o jogo, primeiro ataque deles. Nem gostei na bola ainda. Ali o Infra de costa. Nossa, tentou ali. Me digitalizou, mas não deu muito certo. Caraca, que foto roubada, hein, velho. Vai lá então, máquina. Faz, faz. Faz logo, porque tá demais, hein. Falta nada a ver. Caraca, era só o Juiz deixar continuar, mano. Eu achei meio esquisito, já. Um hábito espanhol tá apitando uma liga inglesa. Nunca aconteceu isso. Só quando é questão da... da liga alemana, que vem o hábito holandês, porque foi feito em cima da liga holandesa. Mas muito esquisito se um hábito espanhol parar aqui, velho. É muito esquisito. Ó, o Rubens subiu, bateu pro gol, mano. Ele faz uma jogada cabulosa, hein. E tá aí. É gol de empate, mano. Rubens, já no lugar de hoje, vem fazendo jogadas muito boas. E tá aí. Um a um, empata o jogo novamente. Começamos atrás. E vamos empatar de novo, vamos virar de novo, esse jogo, mano. E tá aí. Um a um, golaço. É o Chilice do pé esquerdo, bateu no meio do gol, mano. Muito difícil. Fazer gol com a direita, imagina o pé esquerdo. Boa jogada do Wilfred, mano. Que jogada! Passou por dentro do maluco, ativeu uma caneta, hein. Acho que foi caneta. E tá aí, mano. O Wilfred Bonini, mano. Sempre ele pra decisivo. A terra, irmão. E tá lá, mano. 2x1. Olha só. Acho que foi canetinha, hein. Nossa, que bola, mano. Olha só, olha só. Ah, quase, mano. Quase. Vai ser muito da hora se fosse. E tá aí, mano. 2x1 de virada. Falei que a gente ia virar essa porcaria, hein, mano. Eu falei. Vou jogar no Stevenson. Abriu, bateu pro gol de pé esquerdo. Colocado, cara. Poxa, você na cara do gol, tu erra, mano. Pô, que jogado do Rubens. Vai bater pro gol. Ah, não acredito, mano. Se faz, gol de gol. O saco, ela não tá de bobeira, não, hein. Ele é pé direito, ajuda pra caramba, né. Ele pode jogar no lado esquerdo também. Eu coloquei ele improvisado. Porque ele já ajuda pra caramba, né. Nossa, olha só que apelação, velho. Tá fazendo de tudo, mano. Pra recuperar essa bola do jeito rápido. De tudo. Será que é de tudo mesmo? Nossa, tá muita apelação esse patch, cara. Na moral, vou falar pra vocês. Pô, os caras ganham tudo no equilíbrio, mano. Os morreram que tem agilidade pra marcar. Aquele, aquela... Outra coisa que eu... Como eu não menciono pra vocês, mas... Esse patch limita. É aquela jogadinha de 90 graus, né, velho. Você tenta passar no... No contra-pade do jogador. É uma jogadinha que todo mundo faz. Não existe mais. Cortado também. Justamente por causa da habilidade do jogador, né. Marcação física do jogo, que mudou completamente, tá ligado? O ideal é um jeito de acabar com o patch, não sei como, velho. Nossa, o time todo fechado, mano. Eles não perdem ele em numeração. Olha lá. Eles antecipa qualquer... Qualquer drible que eu faço, eles já antecipa, tá ligado? Então, tem que ficar jogando igual no patch 6. É igual o estilo do patch 6. Ou seja, toque de bola, primeiro campo pra trás. Retrocederam, mano. Retrocederam. Vamos fazer o que a vida, né. O Liverpool ganha por 1x0. Esperava já. Bom, galera. Então, assim fica a classificação da Premier League. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam o like que foi ali, que é bastante importante. Quem assistiu até agora, bota aí nos comentários. Emulador, hashtag, emulador, filho da mãe. Bota aí, hashtag, emulador, filho da mãe. Então é isso, cara. Eu vou ficando por aqui. É nóis. Até o próximo vídeo em busca da liderança, né. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.